Olá! O vídeo de hoje não se propõe a questionar a sua fé, nem mesmo desautorizar ou questionar os líderes religiosos ou as cerimônias religiosas. Ao contrário, o objetivo hoje é te mostrar os processos mentais que estão presentes dentro da sua fé. Eu sou Sandra Sepúlveda, psicóloga e hipnoterapeuta. E o que nós vamos ver hoje, então, é como a hipnose está presente nas igrejas, ou seja, o que acontece dentro do ambiente religioso, dentro das cerimônias religiosas que te colocam em transe, em transe hipnótico. E isso acontece mesmo que os líderes religiosos saibam ou não saibam. O fato é que, quando a gente está em transe hipnótico, as sugestões, os comandos, as falas que você ouve, ou mesmo aquelas que você repete, entram na sua mente subconsciente com mais facilidade ou não, dependendo se você aceita ou rejeita aquilo. E por que que entra com mais facilidade na nossa mente subconsciente? Porque o guardião da nossa mente subconsciente, que a gente chama de fator crítico, está no transe hipnótico rebaixado ou atenuado. Então, o acesso à mente subconsciente é muito mais facilitado. E é na mente subconsciente que, de fato, domina e molda os nossos comportamentos, as nossas emoções, as nossas reações. Então, é lá que, de fato, tem uma dominância da nossa vida mental, que se reflete através dos nossos comportamentos. Existem alguns mecanismos que ocorrem dentro de uma cerimônia religiosa ou mesmo dentro de um ambiente religioso, que é facilitador para a indução do transe hipnótico. O primeiro mecanismo, o primeiro elemento presente é o próprio ambiente religioso, é o próprio ambiente daquela igreja. Ele já traz a segurança. E aí, o processo de entrega já é facilitado. A outra coisa, o outro elemento, é a questão da autoridade daquele líder religioso. Quanto maior a autoridade do líder religioso, mais facilmente você é hipnotizado, ou seja, mais facilmente você entra no transe hipnótico. As músicas, ou mesmo uma voz hipnótica arritmada, também é uma grande facilitadora. E tem mais, os rituais. Os rituais são altamente hipnóticos. E que religião, ou que igreja não tem religião, não tem, desculpa, o ritual, não é mesmo? Todas elas. Até mesmo se você não faz parte daquele ambiente, quando você entra naquele ambiente, você sabe que tem algumas regras, alguns rituais a serem cumpridos. Bom, outro elemento que faz parte das igrejas, das cerimônias, do ambiente religioso, é a questão dos testemunhos, ou mesmo das histórias, das parábolas. E a gente sabe que a forte emoção também induz ao transe. O último elemento que sempre está presente nos transes hipnóticos dentro das cerimônias ou das religiões, é o uso da imaginação e os olhos fechados. Um olho fechado já significa um transe leve. Portanto, a gente vê-se a série de elementos presentes praticamente em todas as religiões, em todas as igrejas, em todas as cerimônias religiosas. Mas é importante você saber, para finalizar esse vídeo, que, independentemente se a sua mente subconsciente está de acesso mais facilitado, porque o seu fator crítico está rebaixado, é você. É somente você que controla a sua mente. Porque mesmo em transe hipnótico, é você que decide se aquela sugestão, se aquele comando vai ser aceito ou vai ser rejeitado. Porque mesmo em transe hipnótico, você está no controle. Mude o mundo, mude você. Até o próximo vídeo. E se você realmente gostou desse vídeo, dá um like. Se for útil, dá um like aí, dá um curtir para mim. Se você tem alguma dúvida ou quer complementar com alguma ideia que você tenha, coloca aí nos comentários. Vão ser muito bem-vindas suas dúvidas ou mesmo os comentários. E se você realmente acha que esse vídeo pode ser útil para outra pessoa, compartilha. Até o próximo vídeo.